Música Eu aceitei o desafio, vim me encontrar com as meninas que me chamaram para andar de skate, conhecer um pouco do grupo delas, saber o que rola nesse universo do skate feminino. Já estou aqui com o meu, né? Vamos ver se eu consigo andar nisso aqui. Vou levar umas quedas aí, mas eu deixo vocês mostrarem, registrarem esse momento. Vamos lá, vamos me encontrar com elas. Uuuuh! Oi meninas! Aceitei o desafio, vim conversar com vocês, trouxe aqui o skate. Estou com uma roupa bem apropriada, né? Estou vendo pela roupa de vocês assim que eu estou bem na moda. Então só para ficar na moda também, vamos sentar aqui em cima do skate. É o grupo chamado Biquíni Frouxo, né? São várias meninas, a gente só tem uma parte aqui delas, mas são quase, chega a 40 meninas. Eu queria saber primeiro por que Biquíni Frouxo? Quem responde? Então, a gente estava andando de longue e aí sentamos e decidimos fazer um grupo. E o grupo a gente, na hora veio a ideia de Biquíni Frouxo, a gente surfar. Tenta surfar também, que não é só esporte de skate, longue, essas coisas. Então a gente também tenta surfar. E aí a gente pensou porque toda vez que a gente surfa, o biquíni, ele sempre dá uma saltada. Como é nesse duelo aí com os meninos? Como é que fica? De um lado as meninas, do outro os meninos? Tem concorrência, eles não gostam? Como é? Assim, eles sempre ajudam, eles até incentivam, eles dão uns truques, assim, ó, coloca o pé aqui, coloca o pé ali. Como é que veio essa ideia de andar de skate? Aqui no Recife estava um déficit de esportes femininos, que as meninas não estavam praticando esporte nenhum. E quando praticavam era uma coisa muito isolada. Então a gente resolveu abrir o Biquíni Frouxo, divulgar, pedir o número das meninas, criar grupo para todas elas, para poder fazer com que isso cresça realmente. Então, vocês me chamaram aqui para dar um rolê. O rolê é uma das gírias também do skate. Tem mais aí, Carol, você sabe? Tem, tem bastante. A gente chama de várias formas. Tanto dando um rolê, ou vamos estigar, estiga, anima aí para tal lugar, dar um rolê. Ou então, quando vai chamar para vedar, no caso, vedar é justamente quando você está dando aquela passada. Agora, tem também aí umas manobras que vocês fazem também, cada uma tem um nome, né? Tem o pé-tepã, que é aquele que a pessoa vai trocando de pé, o crostep, crostep revés, no coplay. Será que eu consigo fazer uma aqui ou só consigo vedar? Ou nem vedar eu consigo? Consegue! Consegue, consegue! Então, vamos vedar? Vamos dar um rolê e vamos vedar? Uma coisa que eu quero muito aprender, que é isso aqui. Não vi isso! Foi quase! Como é que faz isso aqui? Me ensina aí. O que eu consigo no seu, que é maior? Vamos tentar. Só me dou uma chance. Só me permita uma vez. Quase! Já tentei várias aqui, mas tem uma que eu acho que é a mais simples para eu fazer. É aquela que dá uma abaixadinha, né? A dar uma abaixada. Então, em qualquer momento você pode fazer, quando você está vedando. E é só, basicamente, você abaixar nele. Aí tem vários tipos de levantar a pé. Então, mostra para a gente aí. Dá uma abaixadinha. Consegui um pouco, né? Eu só, eu só um segredo. Eu não baixo muito por causa da idade. Vocês são mais novinhas, bem mais novinhas. Então, aqui não dá muito, não, para baixar. Eu acho que para quem está começando, né? Já deu, né? Eu já aprendi um pouquinho a andar, já abaixei, tem que melhorar o fôlego. Mas o resto está legal. Posso entrar no biquíni frouxo? Pode, com certeza. Estou aprovada, então? Estou aprovada. Então, vamos vedar. Tchau, tchau! Tchau, tchau!